Olá, eu sou o JP Quintela e você está acompanhando o Resenha do Vovô. E hoje, junto com o Farley Júnior, estaremos analisando as possibilidades do Ceará para chegar na Série A em 2017. Convido você agora para focar nesse vídeo e ficar ligado conosco. E aí, Farley Júnior, as possibilidades do Ceará rumo ao acesso à Série A, o tão sonhado acesso, é possível, não é? Ainda dá tempo, ainda tem condições. JP, condições tem, matematicamente ainda é possível, sim. Agora, o caminho é muito complicado. A partir de agora, serão 10 partidas, certo? Matematicamente, ainda é possível? Ainda é possível, sim. O Ceará hoje tem 40 pontos. O Ceará hoje tem 40 pontos, certo? Então, vamos dizer que o Ceará está ali no meio termo, certo? O Ceará tem 5 jogos em casa, 5 jogos fora de casa. Para o Ceará se classificar para a Série A no próximo ano, as 5 partidas em casa ele tem que vencer. Dependendo de alguns resultados das rodadas, um empate fora de casa, dois empates, ele já pode entrar no G4 e se classificar para a Série A, certo? Só que fica uma situação, JP Quintela, e você que nos acompanha, fica muito apertado. Então, seria mesmo, assim, para o Ceará cravar, 2017, Ceará Série A, 8 vitórias. Das 10, 8 vitórias. Vamos lá. O Ceará hoje tem 40 pontos. E com 8 vitórias, é impressionante. 10 jogos, o Ceará tem que vencer 80%. 80%. Vai fazer 24 pontos a mais, ou seja, 40 mais 24, 64 pontos. Ele se livra, não. Ele está... Ele crava... Na Série A de 2017. E ele pode, dependendo de alguns jogos, de algumas rodadas, com 61 entrar também. Ele pode. Eu acho muito difícil. Mas matematicamente... Matematicamente, o Ceará ainda tem condições de entrar no G4 e ser um dos quatro a jogar a Série A no próximo ano. Isso aí, com certeza. Agora, depende dele. Lembrando, o Ceará vem 11 partidas que não ganha. Então, é complicado. Muita coisa. 11 jogos sem uma vitória é complicado. E hoje, o Ceará, como eu falei, está em nono, com 40 pontos. Ele também ainda não está 100% seguro na Série B do próximo ano, se ele não conseguir subir. Porque para ele continuar na Série B, ele tem que ter, no mínimo, 46 pontos. Mas, peraí, peraí, peraí. Vamos organizar o torcedor nesse momento. Vamos lá. Para o Ceará chegar à Série A, hoje, ele tendo 40 pontos, ele precisa ganhar, no mínimo, aliás, no mínimo não. Tem que ganhar oito partidas e fazer 64 pontos. Seja com vitória, com empate, mas tem que fazer 64 pontos. Isso. Isso garante o Ceará na Série A do próximo ano. Aproximadamente 61 pontos é possível, dependendo de alguns resultados, algumas rodadas. Pronto. Então, essa é a condição do Ceará, segundo o Farley Júnior, matemático, mister, sister, Farley Júnior, para que o Ceará venha a estar na Série A do próximo ano. Agora, segundo o matemático Farley Júnior, diz que também é possível o Ceará cair para a Série C. É, é uma possibilidade muito remota, mas tem. Por que, JP Quintal? Hoje, o Ceará tem 40 pontos. Para ele escapar de um rebaixamento, ele tem que ter aí 46 pontos. Quer dizer, são duas vitórias que ele precisa para, vamos dizer, não entrar na zona. Mas o Ceará vem de 11 partidas sem ganhar. Certo? Então, ele tem que se preocupar em quê? Ganhar e olhar para cima. Porque se ele perder a próxima partida, as outras duas partidas, que é contra o Oeste e Náutico, fora de casa, ele perder, e dependendo do resultado, ele pode já entrar no Z4, na zona de rebaixamento. E aí o bicho pega. Se o bicho já está pegando agora, imagine ele caindo para a zona de rebaixamento, como é que não fica. Então, esse jogo contra o Joinville vai ser um divisor de águas para o Ceará Esporting Clube. Beleza, fala aí. Agora, como você falou, né? É possível o Ceará chegar à Série A, assim como é possível o Ceará jogar a Série C em 2017. Mas, assim, honestamente, você acha que é mais provável o Ceará permanecer ou o Ceará cair para a Série C? JP Quintana, eu vou ser bem sincero. Bem sincero mesmo. É... permanecer. Permanecer. É difícil o Ceará chegar ao G4? É complicado. É, são dez partidas. São confrontos diretos. Os times vêm crescendo nesse segundo turno. Mas, eu acredito na permanência do Ceará na Série B. Claro, se ele mudar realmente de atitude, de forma de jogar e alavancar coisa que ele não vem fazendo há 11 jogos, ele tem total possibilidade de chegar ao G4 onde ele já teve e pegar uma dessas quatro vagas aí e Série A ano que vem. Mas, eu, particularmente, eu acho que o Ceará vai continuar na Série B mesmo. Escapar do rebaixamento e mais um ano de Série B. Lembrando que, para o Ceará fuja da Série C, como já falou o nosso parceiro estatístico, matemático, Fardes Júnior, ele precisa apenas de duas vitórias. Então, assim, concordo contigo que é mais fácil a permanência do que a queda, até porque, em dez jogos, basta seis pontos. Agora, a pergunta é, qual é o caminho do Ceará para chegar ao G4, para chegar à Série A do próximo ano? Por onde ele precisa percorrer? Próxima rodada, o Ceará joga contra o Joinville na Arena Castelão, certo? Depois, ele vai pegar o Oeste fora de casa, pedreira, Oeste pedreira e fora de casa. Logo depois, ele vai pegar o Náutico fora de casa também. Só fazer um comentário rápido em relação ao Oeste, né? Eu não acho o Oeste uma pedreira. Porém, nesse momento do Ceará, com essa situação que o Ceará está atravessando, o time perdido em campo, o time não consegue se organizar taticamente, as linhas muito distantes uma da outra. Então, assim, realmente pode complicar ainda mais que o jogo é fora de casa. A pedreira que eu quis dizer é porque o jogo é fora de casa, certo? E, como eu estava falando, o Náutico também fora de casa. Outra perdeira é porque o Náutico vem crescendo na competição. Então, vai ser um jogo fácil para o Ceará. Logo depois, o Ceará volta a jogar em casa, agora, contra o Bragantino, que hoje está na zona de rebaixamento. Mal. Muito mal. Então, o Ceará tem aí uma possibilidade de fazer um bom jogo e uma vitória, certo? Depois do Bragantino, o Ceará joga fora. Agora, aí sim, é uma pedreira grande contra o Bahia. O Bahia vem crescendo, já chegou, está ali próximo do G4. E aí, aquilo que você falou, que alguns times já estão se recuperando. É assim com o Goiás, é assim com o próprio Bahia. O próprio Bahia, o Náutico também. Então, no caso, esse jogo já é da 33ª rodada, faltando cinco só para finalizar o campeonato. Reta final. Já na reta final. Logo depois, o Ceará pega o Tupi em casa. Outro que hoje está na zona. Daqui para lá, ele pode estar um pouco acima, ou pode estar já afundado na zona de rebaixamento. Mas, um jogo em casa também, que o Ceará tem tudo para fazer um bom jogo, uma boa partida. Logo depois, outra pedreira, JP Quintela. Criciúma lá. É verdade. Criciúma lá. E o Criciúma... E detalhe, né? Eles estão... Estarão... Estarão, provavelmente, assim esperamos, brigando por essa vaga também. Por essa vaga também. É uma briga direta. Com certeza. Com certeza. Logo depois, o Ceará joga com o Vila Nova em casa. Um jogo muito, muito bom para o Ceará, porque jogou lá, ganhou, ganhou bem. Então, um jogo muito bom para jogar em casa. Vila Nova vai estar ali brigando para se permanecer na Série B. Eu creio que não vai estar brigando na zona de rebaixamento, e nem muito menos acender ali o G4, mesmo para se manter na Série B. Trigésima sétima rodada, Ceará e Paraná em casa também. Então, Paraná no meio da tabela, creio eu, vai estar ali também brigando para permanecer mais um ano na Série B. E finalizando, o jogo fora contra o Vasco no Rio de Janeiro. Que pode ser um jogo para cumprir tabela, Vasco possivelmente campeão e Ceará permanecendo na Série B. Ou um jogo que os dois já estejam classificados. Ou até mesmo um jogo que o Ceará possa estar, que eu acho difícil, mas tudo pode acontecer no futebol, e estar brigando com o Vasco pelo título. Ninguém sabe. E aí, para um amigo torcedor, se o Vasco estiver brigando com o Ceará, ou o Ceará brigando com o Vasco pelo título, Aí é uma boa notícia. Porque, para você que sabe, que conhece futebol, o Vasco é o eterno vice. Então, se estiver brigando ali, quem estiver brigando com o Vasco, pode comemorar o campeonato, porque o Vasco vai ser vice mais uma vez. Aí você ouviu, você acompanhou, mais uma resenha, mais uma resenha do vovô, com meu amigo Farley Júnior. Valeu, Farley. Muito obrigado, parceiro. Valeu, JP. Tamo junto. Isso aí que o JP falou do Vasco, não é verdade não. Não é eterno vice não. Não cai na dele não, viu? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tá aí, amigo. Você acompanhou as possibilidades de acesso do Ceará Esportinha Clube para a Série A em 2017, e também uma possível, mas pequena possibilidade, uma possibilidade remota do Ceará ser rebaixado para a Série C. Eu e Farley Júnior batemos aquele papo esperto, e claro, queremos saber a sua opinião. Vai nos comentários, deixa a sua participação. Eu te convido a curtir esse vídeo, se você gostou. Se você não gostou, também deixa aí o seu dislike, né? Não tem problema. Aproveita e vai na nossa fanpage, facebook.com.br canal do vovô, e no Twitter, twitter.com.br canal do vovô. Se você ainda não é inscrito, corre lá, nesse sinalzinho vermelho, nesse botãozinho vermelho, se inscreve, divulga o nosso trabalho, e fica atualizado de tudo o que acontece no Alvinegro de Iporangabuçu. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu sou o JP Quintela, me despeço por aqui. Fique você com a paz de Cristo. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!